André, eu farei a manutenção do seu Atari, então esse é o estado que ele chegou, vou fazer um vídeo do antes e depois, aqui está o número de série, os contatos oxidados, dá uma olhada na parte interna, até que ele está bem limpinho, se for levar em consideração o tempo que ele ficou guardado, vamos soltar as blindagens, para dar uma olhada como está aqui dentro. O gabinete foi completamente limpo, ficou lindo, tudo perfeito. Agora vamos ver a parte interna. Olha que linda, tudo certinho. E agora eu farei a manutenção da placa. Removi a blindagem da placa e acabei percebendo que o antigo técnico fez esse buraco aqui, na lateral da blindagem. Creio que ele tenha feito isso para passar os fios da placa de transcodificação. só que acabou exagerando no buraco, ficou muito grande. Não precisava ter feito esse buraco todo, não precisava ter passado a fiação pelo espaço que tem aqui na dobra da chapa, como se fosse aqui, ou aqui por baixo. Mas enfim, essa peça aqui não tem como recuperar, só trocando. E agora eu farei a remoção dessa placa dessa placa de transcodificação e a reversão dessa placa para o sistema NTSC original dela. A placa já está pronta. A placa já está pronta. Esse é o resultado final. Ela ficou linda. As chaves estão brilhantes. Tudo perfeitinha. Olha que linda. A serigrafia ficou branquinha. Ficou excelente o resultado. Bonita, né? Não tem nenhum resíduo de fluxo de solda. Olha que linda. Perfeita. Tudo brilhando. Então agora irei montar e farei os primeiros testes de funcionamento. A placa já está no lugar. Esse é o resultado da parte interna do seu aparelho. Tudo brilhando. O cabo passando pelo lugar certo. Olha que bonito que ficou. Tudo perfeitinho. Ficou bonito, né? Olha que placa linda. As chaves brilhando. As chaves brilhando. Tudo certo. Então é isso. Agora vou fechar o gabinete e farei os primeiros testes de funcionamento. O aparelho já está pronto e conectado ao televisor. Esse é o resultado final. Tudo perfeito. Tudo perfeito. Tudo perfeito. Tudo perfeito. E agora farei o teste de funcionamento. aqui está o número de série. Aqui está o número de série. E vamos ao primeiro teste. dar início com o cartucho chopper comando. Vou deixar as chaves de dificuldade na posição A. Aumentar o volume da TV. A chave preto e branco é colorido. Repare que a imagem do seu aparelho está linda. O sistema de cores que estou utilizando é o original dessa placa. Que é o NTSC. Canal 2. E agora vamos aos testes de funcionamento. Selecionar dois jogadores. Então a chave Game Select funcionando perfeitamente. Início de jogo. Tiro. Esquerda. Direita. Para cima e para baixo. O funcionamento está excelente. Chave de dificuldade na posição B. Entrou a metralhadora. O controle ficou muito bom. Agora vou testar o segundo jogador. Tiro. Esquerda. Direita. Para cima e para baixo. Chave de dificuldade na posição B. A metralhadora. O funcionamento está excelente. Agora irei testar o próximo cartucho. Agora o cartucho Packman. Chave preto e branco colorido. Game Select. Início de jogo. Esquerda. Direita. Para cima. E para baixo. Funcionamento perfeito. Agora irei testar o segundo jogador. Esquerda. Direita. Para cima. Para baixo. Então é isso aí. Funcionamento perfeito. Espero que você goste do resultado final. Agradeço a confiança por ter deixado seu primeiro aparelho comigo. Um forte abraço. E fique com Deus. Até mais. Tchau. 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 Tchau.